Aumenta o som, é o DJ Digo Beat que tá no controle do mandelão, vai! DJ Digo Beat, só mandelão, só mandelão, só mandelão, só mandelão, só mandelão, só mandelão, só mandelão. Digo aqui na sinta no pescoço com cordão, vés é compromisso porque o moleque é mau, tá roupando a cena na era digital, só tacando o pau, só tacando o pau, só tacando o pau nas influência digital, só tacando o pau, 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 só tacando o pau nas influência digital. Diga, diga o pit não falha na missão Diga a pena senta no pescoço um cordão Vem sem compromisso porque o moleque é mau Na roupa, na cena, na era digital Só tacando o pau, só tacando o pau Só tacando o pau nas influencer digital Só tacando o pau, só tacando o pau Só tacando o pau nas influencer digital Só tacando o pau, só tacando o pau Nas influencer digital Só tacando o pau Só tacando o pau Diga, diga o pit não falha na missão Diga a pena senta no pescoço um cordão Vem sem compromisso porque o moleque é mau Na roupa, na cena, na era digital Só tacando o pau, só tacando o pau Só tacando o pau nas influencer digital Só tacando o pau, só tacando o pau Só tacando o pau nas influencer digital Diga, diga o pit não falha na missão Diga a pena senta no pescoço um cordão Vem sem compromisso porque o moleque é mau Na roupa, na cena, na era digital Só tacando o pau, só tacando o pau Só tacando o pau nas influencer digital Só tacando o pau, só tacando o pau Só tacando o pau É o baile dos vigares, tá tocando no paredão